Olá, meu nome é Pedro Fernando, eu tenho 26 anos, sou representante da Apple, eu sou do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, a minha região é Serra Gaúcha, interior, litoral, norte gaúcho. Eu iniciei a parceria com a Apple faz mais ou menos 8 meses, está sendo uma experiência incrível. Boa tarde, eu sou Augusto, eu sou representante da Apple há mais ou menos 12 anos, desde lá tenho assumido a região centro-sul do Rio Grande do Sul e fronteira. Uma empresa que eu me orgulho muito de poder fazer parte, espero estar aí por muito tempo. Olá, gente, meu nome é Verônica, eu sou representante da região metropolitana do Recife. Estou na Apple faz 3 meses, eu comecei na feira lá em agosto. Eu me apaixonei pela Apple a partir do catálogo e assim, está sendo uma experiência maravilhosa e eu pretendo continuar esse próximo ano agora da melhor forma possível. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.